Terezuda, eu vim atrás de você porque eu descobri que nem todo o dinheiro do mundo supra a falta que você me fez. Eu tava com saudade. Tu tá achando que eu sou dessas mulheres que fica à disposição cheia de fogo pra tu? E não é? Sou. Mas não quero que fique falando. Ah, que tu já recebeu o seu dinheiro? Você paga a minha comédia, que se tu não paga a minha comédia o negócio vai ficar ruim pro teu lado. Não, recebei, recebei, eu não recebi não. Porque o trato, de acordo com o artigo dos motoboys, o artigo 171, nós só recebe quando entrega a mercadoria, tá ligado? E se der merda nesse negócio do 171? Como assim der merda? Você acha que alguém tá me tirando, eu, potário? Ninguém mexe comigo não, sou o Sanderson das Quebradas. Ai, Sanderson. Sanderson, eu tava com saudade assim dessa valentia sua. Então, minha princesa, partiu suíte presidencial? Que? Mas não é parte presidencial. Vem lá se eu sou mulher de sair daqui pra suíte dos outros. Eu sou mulher que traz os homens pra minha suíte. Eu faço o que eu quiser. Eu vou brincar contigo agora. Vem, Tete, vem. Que eu tô me tremendo todo. Eu não quero você tremendo, eu quero essa cama tremendo. Vem. Vem que vem, minha princesa. Vem. Hello. Isso. Trouxe aqui champanhe com morangos, tá? Pra dar um clima romântico nesse acasalamento bizarro de vocês. Eu acho que, assim, pra Terezinha não seria nem isso aqui. Seria, de repente, um crucifixo e uma água benta. Mas eu acho que com champanhe desce. Entendeu? O que essa oferenda de amanhã tá fazendo aqui que... Que nós nem pedimos serviço de quarto? Mas aí que é o bom serviço, meu amor. Você nem pediu, mas o bom serviço já traz pra você. A gente já adivinha o que você quer, linda. Peraí, não é assim também, não. Eu que pedi, entendeu? Eu fiz questão do tudo do bom e do melhor pra minha primeira dama. É nóis. Onde que eu assino aqui? Aqui, ó, nesse ponto de selhadinho, tá? Firmeza. Muito bem, vou assinar aqui. Eu quero tudo melhor pra minha princesa. Bom, onde é que nós parou, filha? Vem por cima. Vem por cima agora? Cuidado com as costas, hein? Pelo amor de Deus. A igreja. Sai! Sai! Não levanta! Sai! Sai! É o que essa jabulone tá fazendo aí parada? Tá ridícula! Eu não consigo dar uma estalada com a pessoa parada olhando. Como é que eu vou fazer intimidade, fazer um teco-teco com ele aí parada olhando? É isso aí, Ferdinando. Já acabou, pode partir, né, filho? Tá esperando o quê? Eu tô esperando a minha gorjeta, no caso, né? Libera aí o aqué. Ah, Ferdinando, nós vemos isso depois. Ah, claro, desculpa, gente, eu vou deixar vocês à vontade, nesse acasalamento bonitinho de vocês, e vou lá pro meu quarto, tá? Dá licença. Deixa ele sair, pra gente. Vai. Cheguei! Vaza, viado! Sai voado, merda! Esqueceu que aqui também é meu quarto, Titanic? Ô, Ferdinando. Sai daqui, jabulone, sai voada! Se você não deixar nós aqui na intimidade, eu não sei como é que vai ficar esse bagulho da tua gorjeta, Nando. Ai, bobo, eu tava brincando. É lógico que eu vou sair. Gente, mas eu acho que precisa de um climinha essa cena, entendeu? Acho que vocês podiam botar uma música romana, uma coisa Mariah Carey. Eu tenho também Cher. Se a gente pensar nas brasileiras, eu tenho o Sandy, que pode dar um clima, é, de um amorzinho assim gostoso, suave. Ou então uma Joelma, que aí bota fogo na chimbinha. O que vocês preferem? Ferdinando, eu te pago o dobro pra você não cantar. Tá bom, gente, ó. Beijos de luz pra vocês, tá? Agora devolve e fica na escuridão. Tchau. 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 Tchau.